E aí galera, aqui é um teste de emissão, certo? Eu vou decolar, vou simular uma descida e ficar 5 metros, como se eu fosse fazer uma entrega, depois eu subo novamente, vou para um outro e-point e retorno para casa, certo? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu armo a placa, armei, aí ele gira o motor, eu bato a chave alto, dou uma acelerada e o drone sai. E agora está descendo, para ficar a 5 metros mais ou menos no chão, certo? Ele parou, segurou, ele agora vai ficar 40 segundos aí. Pedi que aguardasse 40 segundos, desses 40 segundos, ele vai subir para um próximo e-point, qualquer um que eu simulei, para de lá retornar para casa. O rádio na minha mão aqui, não estou fazendo nada, ele está parado aí, eu pedi que ele segurasse 40 segundos nessa posição. Eu poderia pedir que ele pousasse, ficasse 40 segundos pousado, depois decolasse novamente. Está aí, né? 40 segundos vai ficar aí nesse ponto. Subiu novamente, vai agora para o próximo e-point, certo? Chegando lá, ele retorna para casa. Retorna para casa. Vira de frente e agora vai pousar. No pouso, ele desce 10 metros. Na verdade, quando ele está a 10 metros do chão, ele diminui a velocidade bastante, como vocês estão vendo. E aí agora, o rádio aqui na minha mão, não estou fazendo nada. Pousa, sozinho, eles ativam os motores. É isso aí, galera. Obrigado.